E após os procedimentos, as viaturas do sistema turizional deixam aqui o aeroporto de Mossoró. Eles fizeram todo o procedimento para transferência de mais seis débitos. As viaturas agora, já com trabalho continuo, deixam o aeroporto de Mossoró. As margens são de rica, que é o apontado técnico de Maximiliano Nascimento, procedendo mais para o ponta policial. Após os procedimentos, as viaturas do sistema penitenciário federal deixam o aeroporto de Mossoró. Eles que conduziram aqui para o aeroporto seis apenados, que foram embarcados em um avião da Polícia Federal. Essa transferência que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Atenção do aeroporto de Mossoró Praticamente concluído o trabalho da Polícia Federal, dos agentes penitenciários federais dentro da aeronave, pelo menos seis detentos do presídio federal que estão sendo levados aqui de Mossoró para outro estado. O plano de voo não foi divulgado. A aeronave agora começa a deixar o aeroporto aqui de Mossoró. Nós estamos acompanhando agora o procedimento de decolagem da aeronave. A aeronave da Polícia Federal, que pousou aqui em Mossoró por volta das nove horas da manhã. Passou pouco tempo aqui, praticamente só o trabalho de remoção e colocação dos presos na aeronave. Agora a aeronave faz todo o procedimento. Não sabemos ainda para qual lado a aeronave vai decolar, mas estamos visualizando esse trabalho de taxiamento da aeronave aqui no aeroporto. Já os agentes que trabalham aqui em Mossoró também já se preparam para deixar o aeroporto. Estamos visualizando aí para entender qual o itinerário da aeronave, para sabermos para onde ele vai se posicionar, no caso o avião, para decolar. Mas é o que tudo indica, ele vai decolar no sentido contrário das outras aeronaves. Ele está se posicionando para a capiceira da pista e quando voltar, já vai ser para decolar e deixar o aeroporto aqui de Mossoró. Essa aeronave que está levando seis presos do sistema penitenciário federal. Como sempre, as informações são poucas. Não foi repassado o plano de voo e nem a localidade para onde os presos estão sendo levados. Agora sim, o avião já começa o procedimento para decolar aqui do aeroporto de Mossoró. Olha, nesse momento, o avião conduzindo os apenados. Nós estamos aqui no mirante. Obrigado.